Música Ah, estamos com você mais um momento, mais um dia Com a palavra de Deus Este é o programa Abrindo a Bíblia Abrindo a palavra E essa palavra é para o teu coração Ela é de Deus, Ele lhe ama E Ele tem coisas boas para você Já vou começar dizendo uma palavra Que está em Romanos capítulo 8 E é o versículo 37 que diz assim Ora, em todas essas coisas, porém Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Em todas essas coisas Que hoje você está passando, vivendo Pode ser uma dor, uma tribulação Uma aflição, um momento difícil Deus está falando para você Que em tudo isso, você já é mais que vencedor Não sou eu que estou falando Mas é a palavra de Deus Por isso hoje Ele tem uma palavra também ao teu coração Deus, nosso protetor e libertador Este é o nosso tema de hoje Estamos nos baseando no Salmo 124 E você vai ver aí que o teu Deus não brinca em serviço Ele é aquele que te liberta Ele é aquele que também te guarda E é aquele que te protege E é sobre isso que nós estaremos hoje Conversando um pouquinho com você Portanto eu te convido Já pegar a tua Bíblia A minha já está aqui no meu sofá Eu já estou aqui na minha sala Te aguardando com um livro tremendo Que é a palavra de Deus A Bíblia já está aqui no Salmo 124 Deus é o teu protetor Deus é o teu libertador Amém? Eu gostaria nesse momento também Dizer para você Nós vamos orar com você hoje no final do programa Você já pode ligar para nós Estaremos orando pela tua necessidade Pelo teu problema Por aquilo que está afligindo o teu coração Crendo também que o nosso Deus responde orações Aqui não tem outra coisa Nós vamos sempre crer Porque a Bíblia diz que Ele responde Ele é fiel Tá bom? Eu quero também nesse momento abraçar Uma instituição muito tremenda Que é a Faculdade Boas Novas E dizer para você Que você pode hoje Entrar em contato Com esta instituição E você pode obter maiores informações Tá certo? Você pode já vir aí nesse banner Os cursos Administração Pedagogia Gestão e segurança pública Comunicação social Que abrange também A propaganda e publicidade Ciências teológicas As informações estão aí no número Que você pode ligar Que é o 3237 2214 Olha só 3237 2214 E aí na tua tela Com certeza vai aparecer aí www.fbnovas.com.br Que é o contato Para você poder já acessar Via internet Aí você pode já Nessa página Entrar Para obter as informações Tá bom? Só é bom dizer também A Faculdade Boas Novas Está localizada Aqui em Manaus Em frente ao campus Da Universidade Federal Do Amazonas E você pode então Fazer uma visita Está situada num lugar muito bom Tem bastante estacionamento Lugar para você estacionar O teu carro Seguro Um lugar muito bom mesmo Lhe aguardando Tá bom? Bem, nós vamos agora Para o nosso intervalo comercial Lhe aguardo daqui a pouco mais Voltando com você No Salmo 124 Tá bom? Levanta a tua cabeça Deus está com você hoje E Ele tem uma palavra Poderosa Para o teu coração Daqui a pouco mais Eu volto com você Música 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 Bem, estamos de volta com você Nesse momento Falando no Salmo 124 Deus Deus é o nosso Protetor E Deus É o nosso Libertador Agora Nós temos Que reconhecer isso Amém? Porque Deus Faz justamente Isso que Ele está dizendo aqui Ele te protege Você é protegido Amparado Pelas fortes Mãos Do Todo-Poderoso Deus E Ele também Te liberta Ele é Libertador Este é um Salmo aqui Que honra a Deus É um Salmo que projeta E mostra Aquilo que Deus tem feito Pela nação De Israel Agora Agora vamos fazer Este Salmo Um pouquinho mais Pessoal Vamos levar Ele Para você Para o teu coração Para você dizer Então Aquilo que Deus Tem feito Na sua vida Deus é real Deus lhe ama Deus é de verdade Certa vez Ele me falou isso Um dia Eu estava ali Falando com ele E ele falou assim Raquel Me trate Como Como eu devo ser tratado Eu sou real Às vezes as pessoas falam Deus Mas elas não creem E hoje Deus quer que você creia Que ele é real Você não o vê O teu relacionamento com Deus É por uma via Por um caminho chamado Fé E é pela fé Que nós chegamos a Deus E é pela fé Que nós recebemos os benefícios de Deus A proteção dele Pela fé Pela fé Recebo O que? A libertação Tudo que ele tem Para mim Amém? Então hoje É bom que Você tenha Reconhecimento disso Porque Deus já é tudo isso Já é Nós já sabemos disso De que ele é maravilhoso Mas você tem que Reconhecer Aí que está A verdade Aí que está O importante Muitas pessoas estão Despercebidas Não notam Não percebem Não estão vendo Quão poderoso Maravilhoso É Deus E esse Deus está movendo Na vida delas Mas elas não O reconhecem Hoje Deus quer esse reconhecimento Deu E o que? É Deus Então tem que ter reconhecimento E hoje Deus quer que você Reconheça Como esse povo aqui Fez Amém? Se hoje você tem Saúde Se hoje você está Bem Sorrindo Alegre Está de pé Fortalecido Lutando É porque Deus esteve Está E estará Na tua vida Mas você tem que Reconhecer isso Amém? E olha como ele começa Aqui o salmo Dizendo Esse aqui é um salmo Que exalta Deus Como sendo Deus Protetor E Deus Libertador Também Mas o povo Reconhece Ele fala assim Se não fosse O Senhor Olha Não fosse O Senhor Que esteve Ao nosso lado Israel Que o diga Não fosse O Senhor Que esteve Ao nosso lado Quando os homens Se levantaram Contra Nós O inimigo Se levanta Ele vai se levantar Usando Pessoas Vai levantar Contra a tua família Contra o teu lar Contra o teu casamento Contra o teu ministério Contra você mesmo Tuas finanças Tua saúde Mas você vai poder dizer E reconhecer Que em meio a todas as afrontas A toda a dor Toda a situação Que se levantou Deus esteve com você O povo reconheceu Se não fosse O Senhor Não fosse O Senhor Que esteve Ao nosso lado Diga bem alto Israel Pode falar a verdade Se não fosse O Senhor Reconhecimento Se não fosse O Senhor Que esteve Ao nosso lado Não fosse O Senhor Que estivesse Conosco Quando os homens Maus Se levantaram Contra Nós Aqui eles estão falando Não teríamos Tido A vitória Não estaríamos De pé agora Para relatar E falar Mas acontece Que nós temos Um pequeno problema Que nós passamos Pelo sufoco Passamos Pela dor Passamos Pela tribulação E a gente fala Poxa Eu venci Olha só Como eu estou Sim Eu venci Mas é porque Deus estava Comigo Se não fosse A mão De Deus Não estaria Aqui Para te dizer Para te falar Para te contar A história É isso que Deus Quer hoje Que você reconheça Que você está De pé Por causa Dele Que você está Forte Por causa Dele Que você Venceu Por causa Dele Que você está Tendo força Para lutar Por causa Dele Você está Dendo graça Para suportar Essa situação Deus está Te dando Graça Sobre graça Poder Sabedoria Para tudo Por causa Dele Amém E aqui Israel Soube reconhecer E aí disse Se não fosse O Senhor Ah Se não fosse Ele Nós estaríamos Agora Acabados Estaríamos Agora Página Virada Estaríamos Agora Mortos Estaremos Agora A merced Do inimigo Estaremos Agora Todos Derrotados Eu posso Dizer isso Hoje Com muita Convicção Se não fosse Deus No meu Casamento Na minha Família Eu não Sei onde Eu estaria Hoje Não estaria De pé Não estaria Firme Não estaria Feliz Não estaria Equilibrada Deus É o nosso Equilíbrio Deus É a nossa Força Deus Deus É que nos Mantém De pé Eu posso Dizer Isso De experiência Raquel Aqui Estou dizendo Para você A minha História Se não Fosse Deus Ter lutado Pelo Meu lar Pela Minha Família Pelos Meus Filhos Pelo 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 Meu casamento Não Estarei Aqui Para te contar A vitória E as bênçãos E a fidelidade Dele Tudo Tenho Tudo Aconteceu Tudo O milagre Está acontecendo Tem acontecido Por causa Da presença De Deus Amém Agora Quando o homem e a mulher Reconhecem A tua ação Dele Na vida Deles E Deus Quer isso Aqui Esse salmo Ele é tremendo Porque o povo Está falando Se não fosse O Senhor Se não fosse A boa mão Dele Aonde Estaríamos Hoje E você pode Muito bem Dizer isso Da tua vida Da tua experiência Amém Ah Se não fosse O Senhor Amém Então o Senhor Vai te dar Esse privilégio De falar isso Daqui a alguns dias A mais Porque agora Você pode ainda Estar passando Pela tribulação Passando Pelo fogo Passando Pela luta Passando Pela afronta Você vai dizer Isso um dia Ainda Ah Eu passei E eu venci Mas eu passei E venci Porque Deus Estava comigo Tem mais Aqui Olha o que diz O versículo 2 O versículo Desse salmo Olha Não fosse O Senhor Quando os homens Se levantaram Contra nós E nos teriam Engolido Vivos Quando a sua ira Se acendeu Contra nós Nós Estaríamos Nossa família Acabar com a nossa família Acabar com a gente Mas isso Não aconteceu Porque o Senhor Ele veio E o Senhor Deu livramento Ele está dizendo aqui Olha o versículo 4 As águas Foi muito Foi muito forte Sobre a minha vida Financeira Sobre a minha saúde Quem sabe Você está dizendo Isso hoje Sobre O meu coração Sobre A vida dos meus filhos Sobre uma circunstância Que eu achava Que eu ia morrer É o que ele está falando aqui O salmista está falando Bem claro Vou ler de novo Para você E sobre a nossa alma As águas Nos teriam Submigido O problema Era tão forte Que era para a gente Afogar mesmo No problema Essas águas aqui Não é água Essa aguinha aqui não De rio De mar não É água das tribulações As tormentas Era para ele já ter sucumbido Cabado Já entrado ali Em desespero Mas aí Ele fala E sobre nós A nossa alma Já teria passado A torrente A tempestade E havia assim De uma maneira Que a gente Não ia ter mais jeito Mas sabe Quem entrou Na história Da vida desse povo Deus Deus veio E quando Deus entra Deus liberta Deus liberta Quando Deus entra Deus Ele protege Quando Deus entra Deus muda A circunstância E é isso que acontece Na vida do homem Que reconhece Deus Eu estou aqui hoje Falando com vocês A palavra Porque Deus é forte Na minha vida Deus me sustém Me susteve E me sustém Deus me deu Livramento E continua Deus foi forte Por mim E continua Sendo forte Por mim Lutou por mim E luta por mim Só estou de pé Por causa De Deus Somente Porque senão A torrente Teria pego A mim também Amém? Então hoje Pense nisso Você que está aí Perplexa Quem sabe Está nesse momento Chorando Deus está Na tua vida E se Deus Está no barco Na tua circunstância Não vai afundar não Porque no barco Que Deus está Ele garante a vitória O barco não afunda Isso quer dizer Que a tua vida Não vai afundar Ah, mas a pastora Só não está entendendo Que essa enfermidade Essa afronta No meu casamento Essa dor Que eu estou passando É para a minha morte Eu vou cair Não vai Se Deus está com você Você não vai sucumbir É o que eles falam aqui Se não fosse A mão de Deus Não sei onde estaríamos As torrentes A tempestade E tem mais Olha o que diz O versículo 5 Águas impetuosas Teriam passado Sobre a nossa Alma Não está falando De corpo não Está falando Dessa aguinha aqui não Está falando Das tempestades mesmo Das afrontas Das aflições Tribulações Dos desertos Aquilo era tão forte Que já teria Olha aqui Passado sobre a nossa alma Nossa alma estaria lá no cativeiro Nossa alma já estaria sem esperança Nossa alma já estaria ali No lugar do silêncio Nossa alma estaria já Para mais do que Sabe Aflita de uma maneira Que não haveria mais solução Mas o que mudou a história Deus Deus quando entra na vida De um homem Ele muda a história Agora Deus permite Deus sabe O que ele está fazendo Aqui Claro Nessa circunstância Esse povo também Se afastou de Deus Esse povo também Foi lá Achar um outro Deus Para adorar A Bíblia fala Que eles se curvaram Diante de ídolos E aquilo Aqueceu a ira Do coração de Deus Deus é um Deus ciumento Mas quando há arrependimento Há conserto Aonde há arrependimento Há proteção Aonde há Existe arrependimento Existe libertação Aonde há arrependimento Há recomeço Por isso hoje Você está recomeçando Por isso hoje Você está liberto Por isso hoje Você está de pé Porque Deus Está com você Te levou Está te levando A arrepender A reconhecer Para poder então Você dizer Deus esteve comigo Amém Qual é hoje A tua história Eu tenho uma Não vou dizer todos os detalhes Da minha vida para você Mas o seu sei Uma coisa sei Não estaria aqui Nesse programa Nesse ministério Hoje Com paz Sorrindo para você Com a Bíblia na mão Forte Se não fosse Deus Na minha vida E ponto final Ele é a causa Ele é o motivo Da minha alegria O motivo Da minha vitória O motivo Da minha estabilidade Emocional Física Espiritual Da minha alma Estou aqui Estou aqui Estou aqui por causa Dele E você também Você está de pé Hoje Você está sentado Aí hoje Assistindo A palavra É por causa De Deus Na tua vida Reconheça esse Deus Hoje Começa a louvá-lo Amá-lo Reconhecê-lo Adorá-lo Sabe Dizer Senhor Por causa de ti As torrentes Não me levaram Olha o que ele fala aqui E sobre a nossa alma Teria passado a torrente Águas impetuosas Teriam passado Sobre a nossa alma Teriam passado Não passaram Porque Deus Nos segurou Hoje Deus está segurando você Você não vai junto Com essas águas A torrente Está querendo te levar Mas você não vai Ser levado Você vai ficar firme Porque o Senhor Está te segurando Ele me segurou Passei por tempestades Passei Torrentes Vieram contra a minha vida A minha família Mas Deus Nos segurou Com o braço Forte Hoje O braço Forte de Deus Está segurando A tua família Porque você Está buscando Deus Você está na presença Dele Você está clamando Por ele Você está chorando Por ele Você está falando Senhor Eu estou aqui Oh Deus E Deus está Com o braço Forte falando Pode passar Toda tempestade Vai passar Vai vir Mas eu vou te segurar E aí quando você Passar a tempestade Você fala Ah As torrentes Vieram Mas a minha alma Ficou aqui Em descanso Deus me poupou Deus me deu Livramento Deus me deu Graça Força E vitória Reconheça Isso hoje Você está aí De pé Onde você está Por causa Da graça De Deus Sobre a tua vida Não é por causa De um médico Que ele é bom Ah o especialista É tão bom Eu estou aqui Porque o médico É tão bom Deus dá capacidade Para o médico Deus ajuda Deus É o primeiro Responsável Pela tua vitória Não é A tua inteligência A tua capacidade Não é porque Você tem Estratégias Boas Muito talentoso Muito cheio De carisma Deus é o responsável E você deve Reconhecer isso Hoje Amém É isso que nós Estamos hoje Falando A palavra de Deus Hoje está aqui No salmo 124 Dizendo Torrentes teriam me levado Mas não fui Porque alguém Me segurou Que braço forte É esse Te segurando hoje É o braço forte Do teu Criador Que também é O teu Deus Que também é O teu Pai Reconheça E louve ele Amém Vamos rapidamente agora Para um breve Intervalo Tá bom Vamos voltar daqui a pouco Mais com você Nesse salmo glorioso Salmo 124 Falando que Deus Ele é nosso protetor E nosso libertador Mas temos que reconhecer Tá bom Daqui a pouco mais Nós voltamos Bem estamos de volta Com você Nesse momento Nós estamos hoje Falando sobre o salmo 124 Muito tremendo Porque esse salmo aqui É um salmo De reconhecimento Que eles falam Já começam dizendo Se não fosse o Senhor Se não fosse ele Do nosso lado Se não fosse a forte mão dele Nos amparando Se não fosse ele Nos dando livramento Se não fosse ele Junto a nós Se não fosse Deus Na nossa circunstância Se na nossa vida Nós não teríamos conseguido Não teríamos vencido Não teríamos É Triunfado Não estaríamos hoje Para contar a história Você está de pé hoje Para contar a história Meu querido Porque Deus esteve com você Eu Raquel Estou aqui de pé Diante de você Para contar a história Para contar a história Da fidelidade de Deus Na minha vida Estou aqui para dizer E anunciar Que Deus é fiel Se não fosse o Senhor Sobre a família Santos Né? A minha família Né? Cláudio Santos Raquel Santos Meus filhos O que aconteceria de nós? Então hoje você pode falar isso também E Deus está falando aqui Ele está dizendo Olha as águas impetuosas Teriam passado Sobre a minha alma Levado todo mundo e tudo Mas Bendito seja o meu Deus Bendito seja o Senhor Que não nos deu por presa Aos dentes deles Porque inimigo vem mesmo Para bocanhar Mastigar Triturar Engolir E destruir Mas aí eles estão reconhecendo Olha Ele não destruiu Porque Deus não nos deu Na boca daqueles leões E você sabe quais são os teus leões? Quem está querendo destruir Você, teu casamento Teu lar, tua família Tuas finanças Teu ministério Tua paz Não é? Tudo que você está aí Empenhado em fazer E ele está dizendo aqui Olha Bendito o Senhor Senhor muito obrigado Tu és bendito Porque Por tua causa Por causa da tua fidelidade Por causa do teu amor Da tua misericórdia Tu não entregou a nossa vida Porque é isso que eles queriam Ele fala aqui Bendito que não nos deu por presa Aos dentes deles Porque seríamos já Quase já sendo presa Já íamos ser já O almoço do inimigo O inimigo queria fazer um banquete Com a tua família Um banquete com a tua vida Mas Deus Não permitiu E hoje Você Está entendendo Está caindo a ficha Que não foi o acaso Não foi a sorte Tá bom? Tem mulheres aqui Que estão assistindo Estão achando Eu tenho muita sorte Você sabe que eu tenho sorte? Não é sorte não É Deus que dá livramento O trânsito é caótico Ai eu tive muita sorte hoje Não É porque os anjos do Senhor Se acampam sobre a minha vida Algumas semanas passadas Minha filha teve um acidente Ela estava completamente certa Um carro veio E na errada Pegou ela em cheio Deus deu livramento E todos nós lá em casa Reconhecemos Já orei Agradecer a Deus E falei Se não fosse o Senhor Na vida da minha filha As orações Deus deu livramento Então hoje Não fique pensando no teu No acaso Ai eu sou uma pessoa De muita sorte Tenho muita luz própria A luz que tem em você Chama-se Jesus Não tem outra luz em mim Que brilha Eu não tenho luz própria A minha luz que brilha aqui É emprestada É de Deus na minha vida Ele não emprestou Ele me deu É a luz dele Na tua vida também Por isso você não vai ficar Se gloriando Ai eu sou tão isso Eu sou tão aquilo Não Se não fosse Deus Na minha loja Não teria prosperidade Se não fosse Deus No meu comércio Deus no meu casamento Deus nas finanças Deus na saúde Deus na proteção Deus em todos os aspectos Se não fosse Deus Nesse curso Porque eu fiz a minha parte Eu estudei Me empenhei Mas Deus me deu graça Para estudar Força para me empenhar Coragem para prosseguir Então é Ele Reconheça Se não fosse Deus Olha só Bendito seja esse Deus Esse meu Senhor Por quê? Porque Ele não me deu Por presa Nas dentes dos meus inimigos O que Ele fez então Se Ele não me deu Na mão do inimigo Ele me salvou Está aqui Olha só o versículo 7 Salvou Se a nossa alma A minha alma Foi salva Resgatada Como um pássaro Do laço Dos passarinheiros Quebrou-se O laço Olha Tem ali Como um pássaro Do laço Dos passarinheiros Os passarinheiros Estão lá Fazendo um lacinho Para pegar os pássaros Eles querem prender o pássaro Alguns querem vender Alguns querem matar Eu não sei Aqui você está falando Que tem as pessoas Que estão querendo pegar Aquele pássaro Eles fazem Arapuca Laços E o inimigo E o inimigo faz Laços Hoje Para poder Destruir a tua família Não fique aí Achando A vida está Tão bonita Lá 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 Nada disso Meu irmão Acorda O inimigo está Querendo pegar você A tua família Destruir todo mundo Isso é verdade A Bíblia fala Que ele é como ladrão E ele veio para matar Roubar e destruir Então não fica muito Despercebido não Vai vivendo Na expectativa Na esperteza Espiritual No temor a Deus Porque o passarinheiro Que é o inimigo Satanás Está de olho Na tua família Na tua vida Então você vai confiar Em Deus Você vai ficar com medo Dele não Você vai ficar Confiando em Deus Mas esperto Porque aqui está falando Olha Ele salvou a nossa alma Como um pássaro Como? Comparando Um pássaro Do laço do pássaro Assim como o pássaro Ele foi resgatado Aquele laço Não pegou ele É assim com a gente também Nós não fomos fisgados Pelo mal Porque Deus Deu livramento Para nós Reconheça isso hoje Você não foi fisgado Machucado Ferido Porque Deus Deu livramento Para tua família Para tua vida Para você Amém? E aí ele está falando Olha só O que ele fez? Como um pássaro Do laço Do passarinheiro Quebrou-se o laço E nós nos vimos Livres Deus veio e agiu A favor da minha família Ele quebrou O laço do maligno Que estava amarrando Deus quebrou E nós nos vimos Livres Livres para quê? Para adorar a Deus Para reconhecer Que foi ele Que deu livramento Amém? Por isso hoje Continue orando A oração do justo Pode muito Em seus defeitos Hoje está orando Por alguém Ah Senhor Salvação E quando a pessoa For salva Não vai Ah eu que não Você só orou Porque Deus te pediu Para orar Você sabe que até A tua oração Você tem que agradecer A Deus Porque ele te Incentivou a orar Isso quer dizer Que a gente não tem Parcela em nada Até na oração Deus nos leva A interceder Para uma pessoa Ser salva Ser liberta E quando isso acontece Com ela Você fala Senhor se não fosse A tua mão Aquela pessoa Não seria liberta Mas tu agiu Senhor Então hoje Reconheça Amém? E aqui ele reconheceu Olha quebrou-se o laço E nós nos vimos Livres De repente Viu a libertação Deus deu libertação Nesta causa Porque você Estava orando E buscando A ele E Deus não brinca Em serviço Quando você se dispõe Deus age Agora Reconheça O problema nosso É que nós temos Uma coisa chamada Amnésia espiritual O povo de Israel tinha Um dia Deus provia água Descia a comida do céu Descia a noite Uma coluna de fogo Para acender Tudo o acampamento Ninguém tropeçava Porque era claro Aí de dia Tinha uma sombra Para eles Para não ter aquele sol Escaldante sobre eles Mas eles não reconheciam Reclamavam Murmuravam Murmuração É muito perigoso Murmuração Ele trabalha Contra você É uma arma Que você usa Para te ferir mesmo Ninguém precisa te ferir Você mesmo te fere Quando você murmura Você ninguém O inimigo Não precisa nem fazer nada Com você É você mesmo Que tira a bênção Que estraga Que faz tornar o caldo É você mesmo Que entra por um caminho De tristeza Quando você começa A murmurar A reclamar E o povo de Israel Fez justamente isso Reclamavam Murmuravam E aí Deus E aí Deus não podia Abençoá-los Então hoje Não seja esse murmurador Deus está falando Com você hoje Você está murmurando Está reclamando Está falando de Deus Está falando disso Daquilo Como é que você pode Ser abençoado Você está dando um tiro Em seus próprios pés Você está se acabando Com você mesmo E Deus não quer isso Para você Ele quer que você diz Que você diga Olha Eu passei por tudo isso Mas se não fosse o Senhor Não teria Levantado a cabeça E triunfado Mas a verdade é Que Deus esteve comigo E porque Deus esteve comigo Com a minha família Com a minha circunstância Eu estou hoje Para contar a história De vitória E de triunfo Você pode dizer isso hoje? Eu creio que sim Porque aqui O salmista fala isso Ele diz Olha Ele nos livrou E nos deu E por causa Que ele quebrou O laço A nós Nós vimos A liberdade Fomos libertos Somos livres O nosso socorro Está em o nome do Senhor Criador do céu E da terra Reconheça isso O teu socorro Não vem do homem O homem pode ser O agente Que Deus vai usar Mas Deus É nele que está O nosso socorro Reconheça Ele reconheceu aqui O nosso socorro Está no nome do Senhor O Senhor é torre forte Ele é torre alta Ele é abrigo seguro É nele que eu vou Me abrigar Para ter proteção E vitória Então a minha vitória Está em nome do Senhor É isso que você tem que dizer Não é porque Eu consegui Alguém conseguiu Para mim Alguém foi na frente Não é porque Deus permitiu Deus foi na frente Deus esteve com você Deus abriu o mar Para você passar Deus proveu Deus te deu força Para trabalhar Deus te deu equilíbrio Deus te deu graça Deus te deu paciência Deus te deu O equilíbrio Deus te deu A esperança Deus te deu Fé Tudo isso Vem dele Aí você pode dizer O nosso socorro Está no nosso Senhor No nome dele Criador Do céu E da terra Aí você pode voltar No começo Esse salmo é curto Tem somente Oito versículos E você pode dizer Se não fora O Senhor Na minha casa Nesse problema aqui Não sei o que eu teria feito Mas foi o Senhor Que estava comigo Operando Trabalhando Aí Eu fui Poupada Como um passarinho Que é ser laçado Não fui laçado Aquele que estava já Pronto para estar Na boca do inimigo Deus deu livramento Então hoje Deus quer algo chamado Reconhecimento Reconheça Deus Na tua vida Reconheça Deus Na tua vida Amém E isso Alegra o coração De Deus Eu vou fechar minha Bíblia aqui E dizer para você hoje Que Deus Está olhando para você Hoje Os olhos do Senhor Estão sobre a nossa vida Reconheça Quem Deus é Na tua vida Quem é Deus Para você Ele é teu inimigo Ou ele é teu amigo Ele é teu pai Deus para mim Ele é o meu criador Mas ele é meu pai Mas ele é meu pai também Ontem Eu tive um momento Muito tremendo com Deus Na sala da minha casa Falando com meu Deus Derramando meu coração Diante do meu Deus Eu falei para ele Deus Meu pai Tu és o meu pai Eu sou tua filha Senhor Eu sei que tu criaste tudo Tudo, tudo Que eu estou vendo Tudo foi criação tua Inclusive a mim Tu me criaste Mas mais do que ser Meu criador Tu és o meu pai Eu te amo Pai Pai Deus Deus é nosso pai Então reconheça isso também Se não fosse o teu pai Amado O teu Deus Na tua causa Tu não estaria de pé Aí não Estaria lá no IML Já Morto Mas Deus te deu Livramento E te deu Vitória Amém? Então nós vamos hoje Olhar nesse salmo Eu convido você A estudá-lo Você sozinho mesmo Tá bom? E você vai ver Quão tremendo Ele é Tá bom? É o nosso Deus Que faz isso Nas nossas vidas E não se esqueça Tem uma palavra Muito importante Que eu diria Ser hoje A palavra-chave Nesta administração Chamada Reconhecimento Reconheça Deus O que Ele fez O que Ele está fazendo E o que Ele fará Na sua vida Na sua circunstância E da sua família Tá bom? Ele quer isso De você Tá bom? Nós vamos agora Para o nosso intervalo Vamos voltar Orando com você Tá bom? Orando por esse Deus Maravilhoso Que responde orações Que ouve o teu clamor Ele te ama Acima de tudo isso Ama mesmo Gosta mesmo De você A gente vai rapidinho E voltamos daqui a pouco mais Em oração Com você agora Com pessoas muito queridas Que estão aqui Pedindo oração E nós vamos ler Cada pedido Para você orar Junto com elas A Lindalva Orar também Pela sua libertação Orar também Pela Osírio Que pede Osírio e Elza Mãe e filho Que pede salvação E cura e libertação Familiar Olha só Deus liberta Deus cura Deus é tremendo E Ele pode fazer isso E Ele quer Amém? Vamos orar por vocês O William da Silva Pede por cura e libertação Também Familiar Em nome de Jesus Olha quantas pessoas Hoje estão pedindo por isso Estão no lugar certo Diante de Deus Amém? Lucilene Pede por salvação Por libertação familiar Restauração da saúde E uma porta também De compra Para sua casa própria Olha como Deus Ele vai te honrar Lucilene Busque, ore Sabe? Faça a tua parte Mas também Olhe para Deus E Ele vai te dar E quando Ele te der Reconheça Tá bom? Vamos orar pelo João Cunha Restauração, cura e libertação Da sua família O mesmo está muito O mesmo gosta muito Da pastora e do programa Aqui do Abrindo da Bíblia Deus te abençoe João Cunha E Dulce Nesse casal Que o Senhor possa vos Abençoar Grandemente Queridos Tá bom? Vamos orar por vocês Vamos orar também Pela Maria Pastora Raquel A paz do Senhor Que Deus possa iluminar Cada dia O teu ministério Agradece A vitória E grandes vitórias Para você e sua família Muito obrigada Querida Que coisa linda Eu recebo essa palavra Que o Senhor Venha te abençoar Também A gente precisa De palavras assim De incentivo De amor Porque a gente também Passa por muitas lutas Também Agora nós reconhecemos Que Deus está conosco Na nossa luta Deus Se não fosse Ele Ai de nós Ai de mim Ai de você Amém? Senhor Jesus Nós te louvamos Pela vida preciosa De cada um aqui Te apresentamos A causa da linalva Senhor Venha cuidar Venha abençoar Essa equipe aqui Senhor Dando vitória A cada um deles Senhor O José Carlos Te apresenta Pai A sua necessidade De salvação Libertação Cura Senhor Tu és o Deus Que sabe todas as coisas Visita a família Do José Carlos Rodrigues Hoje De igual modo Senhor Visita a família Do João Cunha E da Dulce Senhor Dando a eles Vitória também Pai Visita a família Senhor Do Osírio Jesus E a da Elza Mãe e filhos Que precisam também De um toque Teu Senhor De cura Libertação Restauração E renovo Pai Em nome de Jesus Esteja com a Val Senhor Curando Libertando Libertando do vício Das drogas Senhor Da bebida Senhor Nós oramos pelo William Pai Salvação Libertação Familiar Em nome de Jesus Pai Nós oramos Pai Oh Senhor Venha fazer um milagre Na vida desta família Aqui Senhor Na vida da família Da Lucilene Do Fábio Pai Salvando Libertando Restaurando Senhor Esta família Jesus Dando vitória Senhor Restaurando E abençoando Eles com a sua própria Casa Casa própria Senhor Ouça o clamor Pai Tu sabes o desejo A tua palavra diz Que o anelo do justo Tu cumpres Tu faz Tu deixa acontecer Pai Aquilo que o coração justo Anela Pai Nós oramos também Pela Maria Te agradeço Pai Pelo carinho dela Aqui por nós Abençoa a tua filha Cada um aqui Pai Apresentado Diante de ti Senhor Venha tocar Venha curar Venha fazer um milagre Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém E amém Glórias a Deus Deus é fiel Fique na paz Fique no reconhecimento Espírito Santo Porque você não pode ficar Desapercebido Não Tudo que você tem Conquistado Tudo que você tem Alcançado As bênçãos Os milagres Tem um responsável Por ela O nome dele É Deus Reconheça isso Sabe Agradeça a ele E você vai ver Com tremendo Isso é Tá bom Fique na paz de Deus Fique na graça Do Espírito Santo E até o nosso próximo programa Se Deus assim o permitir Fique na paz Fique na paz